Oi gente, o vídeo materno dessa semana eu quero, é super rápido, como sempre muitos vídeos são rapidinhos, porque são assuntos rápidos, sabe? Então, às vezes o vídeo é curto e básico, rapidinho. Então, o vídeo materno dessa semana é sobre uns recadinhos que eu agora esse ano comecei a colocar na lancheira das crianças. Eu estou respeitando a idade deles com relação aos recadinhos, então eu acho que isso é importante também, como os meus já são mais grandinhos, né, são maiores, um tem 8, outro tem 10, então eu resolvi não colocar mais coisinha de bebê, assim, recadinho muito bebê, mas para a faixa etária deles. Eu no final do vídeo eu vou colocar alguns, algumas fotos de algumas lancheiras que eu coloco, e aqui eu vou mostrar, eu infelizmente não trouxe os que eu já usei, é, não trouxe, tá lá embaixo. Mas enfim, eu vou explicar mais ou menos como são e no fim do vídeo vocês vão ver vários modelinhos também. Eu resolvi buscar eles em inglês, então a busca que eu faço em inglês eles têm prontos já na internet. Então, quem sabe em inglês aí é só buscar no Google por, é, lunchbox, é, funny notes for kids, entendeu? E botar em imagens, que vai aparecer vários. Em português, porque lá eles têm essa, é normal, tipo, mãe botar recadinhos nas lancheiras, sabe? Então é uma coisa normal, uma coisa que as mães já fazem, já faz algum tempo. Como aqui não é uma coisa muito, muito normal, é, com certeza vai ser mais difícil achar, é, então é melhor a gente fazer, no caso vocês fazerem, fazerem, né? No meu caso eu não faço pelo seguinte, eu, eu quero, eles agora estão num momento da escola onde eu quero que eles aprendam inglês, então eu tô ajudando bastante eles a aprenderem inglês, eu quero ver se ainda esse ano, se eu consigo com toda a correria, porque sério, tá muita correria aqui em casa, mas eu quero ver se ainda esse ano eu matriculo eles num inglês a parte, eles têm o inglês do colégio, mas eu quero ver se eu ainda matriculo eles numa escola de inglês, só de inglês, sabe? É, enquanto eu ainda não faço, né, mesmo quando eu fizer, eu vou continuar fazendo isso, eu tô pondo notas em inglês pra eles, notinhas, esses recadinhos todos eu faço em inglês, então eu faço a busca em inglês e imprimo, pra mim é mais fácil, né, gente? No caso vocês, se quiserem colocar em português as notinhas, vão ter que, daí, fazer no Word, mas tampouco é uma coisa muito complicada, nada aí que uma noite de domingo que eu esteja lá no notebook e tal, né, entre o Facebook e o Word vai lá, vai colando o pente branche e tal, e vamos que vamos. É umas notinhas muito bacanas, no caso, eu agora imprimi umas do Minecraft ontem, deixa eu mostrar primeiro as outras pra vocês. Esses aqui, ó, é, gente, é básica, ó, esse aqui é do Batman, ó, super hugs. O que que eu faço? Como eu quero que eles aprendam inglês, eu coloco em inglês, aí eu escrevo atrás o que significa, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver, super abraços, ó, eu escrevo atrás. Então, o que eu faço, é, pra eles, pra ensinarem eles é o seguinte, quando eu tô montando a lancheira, eu chamo eles e falo pra eles falarem em voz alta em inglês, aí corrijo a pronunciação deles, né, o jeito que eles pronunciam, corrijo direitinho, aí eu pergunto, você sabe o que significa? Uma palavra ou outra, eles, né, lembram, né, do que eles aprendem e tal. Aí eu ensino pra eles e falo o que significa, ó, significa tal coisa, aí eu viro e falo, super abraço, aí ele, ah, obrigada, e tal. Então, eu tô mostrando pra eles sempre, então, antes, quando eu tô preparando o lancheira, eu mostro e falo pra eles falarem, pra eles poderem, é, treinar, né, a pronunciação de inglês, eu não sei nem se essa palavra é pronunciação, né, é, pronúncia, não é pronunciação, ah, pronúncia, treinar a pronúncia de inglês, desculpa, gente. Então, então eu falo pra eles treinar a pronúncia, então eu corrijo quando eles pronunciam errado, falo, não, é assim que se pronuncia e tal. E, e daí, é, então com isso, além de ser divertido, é, e de ser um recadinho meu pra eles, né, eles ainda aprendem um pouco mais de inglês. Então, tem esses super hugs do Batman, né, que eu coloquei atrás, super abraço, you are my favorite superhero, né, e daí eu falo pra eles falarem, né, pra mim o que tá escrito, né, eu falo a pronunciação, a pronúncia correta, e daí aqui atrás eu escrevo o que significa, você é o meu super herói favorito. Esses são de super heróis, né, essa linha aqui que eu coloquei, esse é do super homem, ó, you are the best, você é o melhor. Reach for the stars, do American lá, né, do homem, homem, como é? Enfim, American man. Reach for the stars, alcance as estrelas, é, esse já foi, super hugs, alcance as estrelas, é, eu tenho em dobro, porque, né, eu boto sempre nos dois iguais. Aí, ontem eu também imprimi uns do Minecraft, Dig In, né, que é clave, mas enfim. Aqui é um pequeno quiz, é, how does Steve get his exercise? He runs around the block. Como o Steve se exercita, ele corre pela quadra, no bloco, né, no caso. Então são essas pequenas notinhas, é, have a blessed day, né, tem um dia explosivo, ou tem um dia, enfim, abençoado. You are dynamite, você é dynamite? Então assim, e tem vários, esses aqui são uns, os do, os da semana passada, é, que eu imprimi, vou, vou deixar pra vocês no fim da, do vídeo, vocês vão ver as fotinhos, eles são mais assim, eles não tem fotos, eles são mais frases, assim. Tem um que é, o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Tipo, aí eles falam, né, eu corrijo a pronúncia e eu explico, daí o Thomas não entendeu direito, daí eu falo, explico pra ele o que significa. Eu falei, olha filho, quer dizer que quando você tá vendo alguma situação que todo mundo tá fazendo errado, não quer dizer que é certo, só porque eles tão fazendo, todo mundo tá fazendo, ainda é errado. Então você ainda vai fazer o certo, mesmo que você esteja fazendo contra todo mundo. Então eu expliquei pra eles, explico pra eles o significado. Então são pequenas notas, o que que eu faço? eu corto, imprimo um papel comum, sulfite, corto, eu não posso deixar na lancheira, eu geralmente faço um furinho e coloco com uma cordinha. Eu não posso deixar só o sulfite, porque ele rasga, ele facilmente rasga. Então o que que eu faço? Ele é meio plastificadinho, você vê, eu colo, eu coloco aqueles durex, sabe aquele durex grosso? Aquele grossão maior? Então eu colo, tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas enfim, eu passo durex nele, ó. Pra que ele fique meio plastificado, pra que não estrague, né? Porque é fácil estragar, já que tá na lancheira, né? É fácil estragar. Então eu plastifico todos e eu faço daí um furinho do lado e pego uma cordinha e coloco e prendo na lancheira. É assim que eu faço. No fim do vídeo de novo, vocês então vão ver alguns modelinhos, como eu prendo na lancheira e tal. No vídeo da semana passada, eu mostrei uma parte da minha manhã e mostrei eu fazendo as lancheiras deles. Ali dá pra ver direitinho como que eu coloco, apesar de tá meio chacoalhado, tá meio estranho. Vou deixar aqui embaixo desse vídeo da semana passada que eu postei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo então foi sobre as notinhas que eu tô deixando. E daí não deixem de ver no final do vídeo as fotos, tá? Gente, muito obrigada. Nesse canal tem sempre coisa materna, tem coisa sobre beleza, tem coisa sobre tudo. Então se você não se inscreveu, se inscreva e até o próximo vídeo, tá? Beijo, tchau. Tchau, tchau.